No encerramento de caravana pelo sul do país, Lula afirma que ninguém pode dizer que ele seja agressivo. Ao discursar em Curitiba, o petista voltou a criticar ataques que sofreu nos últimos dias, principalmente os tiros contra ônibus da comitiva dele. Elite da Polícia Civil Paranaense é escalada para investigar caso envolvendo a caravana de Lula. Mesmo assim, deputados petistas querem que a Polícia Federal seja acionada. Também em Curitiba, Jair Bolsonaro diz que Lula colhe os ovos por tentar transformar o Brasil em um galinheiro. Por outro lado, sete presidenciáveis condenaram o ataque à comitiva do PT. Professor Vila, bom dia. Bom dia. Bem, primeiro, no bom humor, diz que a expulsão do Lula é chamada Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O que interessa agora é o seguinte, ele está colhendo o que plantou. E o STF está colhendo o que plantou, como nós antecipamos aqui de há muito, vale lembrar. Preciso investigar. Ninguém, evidentemente, ainda é para andar pelas ruas sendo alvejado por tiros. Mas, para mim, causa estranheza. Três ônibus, o alvo não foi o ônibus onde estava o ex-presidente, o criminoso de São Bernardo do Campo. Se alguém quisesse matá-lo e atingir o ônibus que estava o presidente, não o ônibus que não estava o presidente. Eu desconfio. Para mim, tem um treta aí.